No momento que eu peguei o meu Playstation 5 nas mãos pela primeira vez, eu senti que estava segurando o meu filho. Tá quase! Meu filho... Desde a configuração inicial, a principal coisa que você percebe é a agilidade. Agilidade na dashboard, agilidade pra você navegar na Playstation Store. Tudo muito rápido, tudo muito fluido, tudo muito bonito. E pensando naquela máxima de que a primeira impressão é que fica, eu já fui recebido com 20 jogos de graça. E não eram quaisquer jogos. Era somente a nata do Playstation 4. Sona 5! Basicamente, a Playstation deu esses jogos para quem comprou o Playstation 5 e é assinante do plano Playstation Plus. Ele se chama PS Plus Collection e é um benefício exclusivo que vale muito a pena. E só vale a pena porque o Playstation 5 é retrocompatível com o Playstation 4. Pra você zerar todos os jogos da PS Plus Collection, você levaria centenas de horas. Agora, uma coisa que sempre me incomodou... São os loadings. E olha que eu cresci jogando o Saburo Xodon 3 no Playstation 1, meu filho. Aquilo era o loading. Mas, como a gente se acostuma rápido com o que é bom, não foi diferente com o Playstation 5. Os loads são muito rápidos, muitas vezes quase que imperceptíveis. E, curiosamente, tanto com os jogos de Playstation 5, quanto com os jogos de Playstation 4 rodando no Playstation 5. Eles ficaram optimizados, ficaram mais rápidos, ficaram melhores de se jogar. Isso é graças ao SSD customizado que tem nele. Então, diversos desenvolvedores elogiaram e falaram que esse é o grande diferencial do Playstation 5. Talvez eles não tenham usado o DualSense ainda, porque o DualSense também mexeu com o meu coração. Tem uma parte que você patina no gelo, sabe? O sapato arrastando no gelo. Você sente o nervoso, tipo, como se... Você sente isso, entendeu? É. Faz vibração. É surreal. É indescritível. Tipo, tem uns bonequinhos aqui dentro. Você faz assim e você sente eles caindo pra cá. Mas e os features? O que o consumidor, de fato, ganhou? O Playstation 5, ele consegue fazer capturas dos seus jogos com qualidades altíssimas, chegando até em 4K. Isso fez com que minhas placas de captura se tornassem obsoletas. Irmãos, fomos substituídos! Não! E sabe o que é legal? Pra quem é streamer, você pode transmitir tanto pro YouTube, quanto pela Twitch diretamente por ele. Vamos supor que você não tenha um microfone externo. Você pode utilizar um microfone do DualSense pra poder fazer essa transmissão. Ou você pode plugar um microfone com fone de ouvido aqui na P2, diretamente no controle. Ou você pode utilizar o Pulse 3D, que é o headset oficial dele. Ou também você pode... Não, no caso, controle remoto, eu só queria mostrar mesmo, porque... Basicamente, é um controle remoto pra você utilizar todo o sistema de mídias, tá? E aí, como não ia encaixar nesse vídeo, eu tô falando agora. Tá, mas olha que legal. Ela ainda tem a HD Camera, tá? Que é a câmera oficial do PlayStation 5. E você pode capturar a sua facecam enquanto você está jogando. E não é de qualquer jeito. Você consegue colocar margem na câmera. Você consegue colocar efeito na câmera. E eu achei isso simplesmente genial. É claro que você não vai ter a quantidade de recursos que um software de streaming te oferece. Mas pra quem quer começar nesse mundo, pra quem quer compartilhar as suas jogatinas com amigos, ou até mesmo pras streamers profissionais que querem fazer algo mais casual do sofá da sala, isso é perfeito. Eu, por exemplo, tô pensando em começar a transmitir pra Twitch utilizando o meu PlayStation 5. Vou sentar no sofá da minha sala e vou jogar. Ele vem com 825 GB, onde aproximadamente 640 GB são utilizáveis. Levando em consideração que hoje em dia nós temos jogos que ultrapassam 100 GB, não parece ser muito. Mas depende da forma como você quer utilizar ele. A primeira coisa é que se você quiser instalar jogos de PlayStation 4 nele, você pode fazer isso botando no HD externo. Os meus jogos de PlayStation 4 estão todos instalados em um SSD externo de 500 GB. E outra coisa é que em breve vai sair uma atualização que vai permitir com que você aumente o armazenamento do PlayStation 5, pra rodar jogos de PlayStation 5. Isso só não foi feito ainda porque, como eu disse lá no comecinho, o PS5 tem um SSD customizado. Então eles precisam ter certeza de qual SSD vai funcionar com o PlayStation 5. Tipo, tem que ser 100% compatível, senão você vai comprar uma coisa e você não vai conseguir utilizar direito. Na minha opinião de Lego, o único motivo de não ter um SSD maior interno já de fábrica do PlayStation 5 é porque isso encareceria bastante o console. Tenta você procurar por preços de SSD na internet que você vai ver que não é tão barato. E também temos um recurso não muito falado, mas não menos importante, que é o Remote Play. Você pode jogar os seus jogos de PlayStation 5 diretamente em um PlayStation 4. Então, se tem o seu PS5 na sala, você pode jogar no quarto jogos de PS5 usando o PS4. Caso você não tenha um PS4 pra poder jogar, tenha somente o PS5 e queira jogar no seu quarto, você pode fazer isso com um aparelho que talvez você tenha na tua casa, eu não sei. É... o celular. E sabe o que é impressionante? Ficou muito bonito isso de jogar no celular. A fidelidade é muito alta. Principalmente se você habilitar, porque de fábrica ele vem com 540p, aí você muda a opção pra 1080p. Cara, fica simplesmente perfeito. Você também pode utilizar um DualShock 4 ou um controle licenciado de sua preferência pra poder jogar no seu smartphone. Tornando muito mais fácil você jogar os seus jogos de PS5 de qualquer lugar. Se você não tiver um controle externo, os comandos aparecem na tela do seu celular. Tipo, literalmente jogar não tem limites. Mas eu confesso pra vocês que a minha ansiedade era pra jogar algum jogo de PS5. E meio que desacreditado, eu resolvi experimentar o jogo que veio nele. O Astros Playroom. Eu acredito que algumas pessoas vão classificar o Astros Playroom como um jogo feito pra poder mostrar o que o PS5 é capaz de fazer. Só que na verdade, ele é um jogo feito pra mostrar o que o PS5 é capaz de fazer. Notou a diferença na empolgação? Foi mais ou menos isso que eu senti quando eu comecei a jogar. É o nosso primeiro contato com o DualSense. E como um adolescente apaixonado que tinha acabado de dar o primeiro beijo, eu não queria me desgrudar dele. Jogar utilizando o DualSense é muito mais do que jogar videogame. É uma experiência imersiva. E eu sinceramente não conheço ninguém que tenha experimentado ele e tenha falado mal, porque a tecnologia nele é f***. Você literalmente consegue sentir tudo o que tá acontecendo. Desde você andar na areia até se projetar contra uma parede utilizando o corpo de mola. Mas não vai achando que esse nível de imersão vai estar incluído em todos os jogos de PlayStation 5. Adicionar esses recursos custa mais tempo e dinheiro pra desenvolvedora. Então dificilmente nos primeiros anos do console a gente vai ter outro jogo tão imersivo utilizando tanto o DualSense quanto o Astro's Playroom. Só que todos os outros jogos que eu joguei utilizou esse recurso em alguns momentos específicos. Eu também pude notar que quanto mais o DualSense trabalha, mais rápido a sua bateria esgota. Jogando Demon's Souls eu consegui ficar 3 dias direto sem carregar o DualSense jogando aí por várias horas seguidas. O mesmo já não seria possível com o Astro's. Agora, se você é uma pessoa que vai jogar por muitas e muitas horas seguidas e não tem um segundo DualSense pra deixar carregando enquanto você tá jogando, eu tenho uma solução pra você. Um cabo, tá? É, deixa eu apresentar. Você pega, conecta aqui e joga. Agora, sobre os gráficos. O que realmente mudou? Os gráficos são muito melhores do que os gráficos do PlayStation 4? Depende. Se você pegar um jogo de PS4 e o mesmo jogo no PS5 e botar ele lado a lado, você vai notar melhorias óbvias. Só que os jogos de PlayStation 4 já são muito bonitos. Mas isso acontece em todo início de geração. Os desenvolvedores precisam de tempo pra poder aprender a utilizar o sistema PlayStation 5. Você pode comparar o Uncharted Drake's Fortune, que foi um dos primeiros títulos do PlayStation 3. Aí você pega esse jogo, você vê que era um jogo muito bonito. Mas no mesmo PlayStation 3 nós tivemos o The Last of Us. A mesma coisa aconteceu com o PlayStation 4. No início tivemos Assassin's Creed Black Flag. Tempos depois tivemos o aclamado Ghost of Tsushima. Notamos diferenças visíveis em ambos os títulos. Só que o PlayStation 5, mesmo no início da geração, tem gráficos de embasbacar. Olha só o Demon's Souls no PlayStation 5 rodando no modo desempenho. Simplesmente lindo. Imagina o que a gente vai ver daqui a alguns anos. O personagem provavelmente vai saltar da tela e interagir com você. Tá, e o que é esse modo desempenho que eu acabei de citar? A maioria dos jogos que eu joguei no PlayStation 5 até o momento, ele vem com dois modos gráficos. Com o modo fidelidade, ou algo parecido com esse nome, e com o modo desempenho. No modo fidelidade a gente vai ter gráficos, ray tracing, reflexos, sombra, luz, textura, 4K, tudo que você possa imaginar para deixar o seu jogo mais bonito. No modo desempenho a gente vai ter fluidez. Isso não significa que os gráficos do modo desempenho são ruins. Pelo contrário, os gráficos são extremamente bonitos. Um pouco menos do que no modo fidelidade. Só que com a vantagem de rodar em 60 frames por segundo. Para você entender, vai aí nas opções aí, se estiver assistindo pelo celular, computador ou TV, e seleciona a opção 1080p, 60 fps, caso ainda não esteja selecionado. Agora você vai conseguir notar nitidamente a diferença entre um e outro. No modo desempenho é tudo mais fluido. No modo fidelidade você sente uma pegada mais cinematográfica. Você sente algo mais épico, mais gráfico, mais, sabe, experiência. Experiência. Então depende muito do seu gosto. Eu, particularmente, tenho jogado jogos no modo desempenho, porque eu prefiro sentir a fluidez. Ah, e é importante falar para vocês que tanto em jogos first parties, né, que são jogos desenvolvidos pela própria Sony, como Demon's Souls, quanto em jogos third parties, que é o caso do Immortals Fenyx Rising, da Ubisoft, que eu tenho jogado, eu não notei nenhuma queda de frames quando o jogo estava em modo desempenho. Então ficou em 60 fluido, não importa quantos elementos e quantas coisas estavam acontecendo na tela naquele momento. Vocês viram que enquanto eu estou falando com vocês eu virei o console, estava em pé, ficou deitado? Fácil, tá vendo? É, a gente faz sem você perceber. No geral, o PlayStation 5 superou todas as minhas expectativas. Obviamente, eu faço parte do time PlayStation e esse vídeo é um vídeo patrocinado. Só que tudo que eu falei aqui veio daqui. Toda emoção, toda paixão, toda alegria que eu venho sentido com o PlayStation 5 é algo que patrocínio nenhum paga. Tipo, eu estou muito feliz de fazer parte desse time, mas eu estou mais feliz ainda de finalmente ter chegado à nova geração e eu poder ter um PlayStation 5 em mãos. E se você está pensando em comprar o PlayStation 5, não espera. Assim que você ver a oportunidade, você compra, porque, meu amigo, vale a pena. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, assiste esse vídeo daqui, que foi o meu unboxing, ou esse vídeo daqui foi a minha primeira review, minha primeira impressão com o PlayStation 5, e diz o que você achou e qual jogo anunciado até o momento você está mais ansioso para poder jogar. É apenas uma pessoa que não me nos esqueça. E aí 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 E aí